Olá, você está entrando na área do bode que traz tudo o que é de terror, o BODEMONIO! O LADO DARK DA COMBO! Lua Maldita! Lua de brilho prateado, erguendo completa no céu, irradiando a maldição, iniciando a mutação, temida em quem não espera, do homem se mutar em fera. Da pele cresce pelo, a boca vira focinho, e o homem vira lupino, o instinto da fera caça, destruindo toda a carcaça de monstruosa indulgência, privando do homem a inteligência, deixando a fera sagaz. Ai de quem sobrevive a fera, a mesma maldição espera, gerando uma nova besta, sedenta, faminta, espreita, caçando como lobo as presas indefesas. Brilho do luar, carregando o desespero, sangue escorrendo das presas, e o medo no oivo intenso. Poesia de Cláudio, o Dragão Dourado, do ÔmegaCast. Na ação, Pensador Louco, do Teatro Escuro do Pensador Louco. Edição, Vinícius Schiavini. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo, e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.